Começa agora o Maior São Paulino do Mundo! Você que tá ligado aqui no Canal 3 Zagueiros, seja bem-vindo à 7ª edição do Maior São Paulino do Mundo! É, meus amigos, estamos aqui com mais um episódio do quiz que todo mundo adora. Ninguém lembra mais da outra versão que tinha com o rapaz lá do Canal 4. Todo mundo só fala do Maior São Paulino do Mundo. De norte a sul do Brasil as pessoas querem saber, pô, como é que eu posso participar? Será que eu posso estar aí junto com vocês? Claro que pode! Só você se inscrever no formulário que tá aqui na descrição do vídeo. Você bota lá seus dados, seu nome, preenche tudo bonitinho. Bota seu contato também, pode ser de Instagram e tudo mais. Mas se inscreva, porque é muito legal ter você aqui junto com a gente no Canal 3 Zagueiros. Antes da gente começar, eu já vou pedir pra você fazer aquele protocolo que você já sabe, tá? Deixa o seu like, pega o link aqui do vídeo, compartilha. Você tá vendo depois que o vídeo já foi lançado? Manda pra galera e fala, ó, pô, o Maior São Paulino do Mundo, nesse episódio aqui recebeu fulano de tal. Legal pra caramba. Eu chegaria mais longe que ele e tudo mais. Deixa seu comentário também. Fala aí, você tá achando legal? Se for pra criticar, não deixa não. Deixa só elogio. Eu só gosto de elogio. Aqui é o lugar pra você elogiar. Você quer criticar, você critica em casa. Certo? Então, é isso. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, que tem o apoio da Retro Gol, que dá aquela camisa maravilhosa, que daqui a pouquinho a gente vai até colocar aqui na tela, pra você poder ver que é o prêmio máximo do nosso programa. Tem também o apoio... Olha aí, olha só. Você não quer uma camisa dessa, meu irmão? Você vai desfilar aí, vai tirar onda. Tem apoio também da Uzi 360, que te presentei ali com a caneca do Canal 3 Zagueiros. Certo? E também com as camisetas, que estão disponíveis lá no site da Uzi 360. E temos também o apoio do Anotações Tricolores, do nosso querido amigo Alexandre Guias Brecht. Ele que faz a curadoria da maioria da... Vou até deixar bem claro isso. A maioria das perguntas, tá? Porque tem umas aí mais difíceis e tudo mais, que eu meto o B dele ali e coloco e tal. Mas depois a gente fala sobre isso. Maurício Barros e Glauco Diógenes. Mais uma vez a dupla de especialistas aqui do Canal 3 Zagueiros. Sejam bem-vindos, meus amigos. Olá, Magno Nunes. Olá a todos que nos acompanham aqui. Glauco Diógenes, prazer ter você aqui também participando conosco nesses episódios. Vai ser muito legal, né? Hoje temos um cara que manja demais, que vai tentar chegar longe, chegar até a décima resposta correta e ganhar, faturar essa camisa maravilhosa da Retro Go. Exatamente, meu caro Maurício Barros. Na sétima edição, aliás, 7 que seria o número da mentira. Não é verdade? Não. Popularmente conhecido. Mas isso mudou. Depois do Miller. Depois do Miller. Depois de Lucas. Isso mudou. E eu tô confiando muito, porque o nosso convidado tem um estilo, né? Um garbo. Além de, obviamente, a nossa surpresinha que já vai chegar. Fica ligado. Ó, pra você que tá chegando aqui agora... Mas que que é isso aí? Que que é isso aí, Marcio Faliduba? Que é isso? Vou contar pra você, é um quiz. Vamos pôr as regras na tela aí pra você. São 10 perguntas. Tá? E aí você conta com umas ajudas. Você pode pular uma pergunta. Você pode pedir ajuda dos especialistas, do Maurício Barros e do Glauco. Você pode eliminar duas respostas erradas das quatro opções. E pode pedir ajuda de um amigo online. Certo? E tem uma ajuda meio que fica no ar. Que é quando a gente dá umas dicas aqui. Então é bom você ficar ligado também. E tá sempre atento. Porque tem algumas dicas que são muito boas. Tem outras que são uma porcaria. Não ajuda em ninguém. Certo? Então fique ligado. E você que tá aí, vai respondendo também aí no chat. Coloca aí a sua resposta. Vamos ver se você sabe mesmo. Porque tá respondendo aí, é beleza. Tá aqui é que é um negócio difícil. Certo? Nosso convidado de hoje, ele nasceu em 1983. A primeira vez dele no Morumbi foi um São Paulo 4-Guarani-1. No dia 24 de novembro de 1991. O jogo mais marcante que o nosso convidado de hoje pôde prestigiar é um dos mais marcantes também que eu já vi. Que é São Paulo e Rosário Central 2x1 para o Tricolor 5x4 nas penalidades. Que jogo fantástico. Mas, tem um outro jogo que também mexe com o coração dele. Que é, obviamente, o 2x1 para o São Paulo em cima do Barcelona. Quando a gente acabou conquistando o mundo pela primeira vez. O que que fez o nosso convidado de hoje virar São Paulino? Ele descreveu o seguinte. Um pouco de muitas coisas. Uma parte veio do berço. Meu pai e meus tios são todos São Paulinos fanáticos. E bem que se esforçaram. Mas eu só engrenei mesmo por causa do Raí e do Telê. É aquele esquadrão inesquecível dos anos 90. O Bida Libertadores e o Bimundial me fizeram tricolor e mudaram a minha vida. A partir de então, escolhi ser jornalista e me apaixonei pelo futebol. O maior ídolo para o nosso convidado de hoje é o Rogério Senna. Certo? E aí é a pergunta do 1 milhão de dólares. Por que que você tem que participar do maior São Paulino do mundo? Porque eu sou fã do 3D. Aí já ganhou. Certo? Já chegou lá na frente. Os caras são craques e são paulinos da melhor qualidade. E porque o programa é um barato. Se eu errar, o que é factível, principalmente se o nível de dificuldade for igual ao programa com o Tironi. Pelo menos eu vou me divertir. Seria sensacional. Me chamem, pô! Então chamamos o Fábio Matos para participar. Obrigado. Fábio, seja bem-vindo ao maior São Paulino do mundo. Obrigado. Bom, sua mensagem cativou aí. Olha aí. Já disse que é nosso fã e eu já gosto. É, eu acho que eu já posso... Pode me dar duas de brinde aí. É isso aí. Tá vendo? Você quer dar a mão, o cara já quer... Mas vamos lá, Fábio. Tá preparado? Vamos lá. Você falou aqui... Se você mencionou uma falácia que está rodando a internet o Justiça por Eduardo Tironi. As pessoas querem que a gente admita que pegou no pé do Tironi nas perguntas. Você acha que foram muito difíceis as perguntas pro Tironi? É, eu acho que rolou um grau de dificuldade um pouco elevado ali, mas também deram uma... Uma ajudada, né? Pô, você viu as outras edições do Mário São Paulo e do Mundo? Assisti a todas as edições. E o que você tira de ensinamento dos outros candidatos? Olha, eu acho que é preciso ter sorte, né? Tem que ter sorte também. Sem sorte a gente não chega a lugar nenhum, né? Eu acho que tem que ter calma, pensar passo a passo, pergunta a pergunta e também contar com as ajudas, né? Sim. E controlar bem, quem sabe passar bem pelas primeiras pra deixar as ajudas um pouco mais pra frente quando começa a ficar mais difícil. Muito bem. Lembrando que as ajudas, elas podem ser solicitadas até a pergunta número 7. 8, 9 e 10 é por sua conta e risco. É você e Tele Santana. Ok? Vamos lá. Muito bem. Maurício Barros e Glauco, aquela última palavra de motivação pro nosso desafiante de hoje, o Fábio Matos. Fábio, ó, confia no seu conhecimento. A gente sabe que você é um profundo estudioso, tem livro publicado, né? E tem a paixão, que é o mais importante. Mas serenidade, hein? E assim, pensa. Pensa bem. A gente sai respondendo, eu sei, eu sei, e de repente dá uma escorregada, Glauco. Sem dúvida nenhuma, meu caro Maurício. E aliás, que belas gafas do nosso querido Fábio, né? Vamos ver. Gafas que em português seria óculos, né? Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Belíssimos óculos, óculos caramelizados, de flocos crocantes com delicioso e chocolate com aquela mágica. Então, muito boa sorte. Muito obrigado. É uma quantidade de groselha, assim, de... Eu não sei nem o que dizer, Magno. Alô, Nestlé, se quiser. Olha o espaço todo. E a groselha Milânia também pode patrocinar a gente aqui. Bom, vamos lá. Como que funciona aqui? Se acertar a primeira pergunta, Fabião já ganha o nosso adesivo do Canal 3 Zagueiros. Se ele chegar na terceira pergunta, ele ganha... Se ele acertar a segunda pergunta, perdão, ele ganha a caneca do Canal 3 Zagueiros. Certo? Passou a quarta pergunta. Na quinta, um mês de anotações tricolores. Chegou na sexta e acertou? Dois meses de anotações tricolores. A sétima pergunta, cravou? Revista, placar, edição de colecionador. Oitava pergunta, cheguei nela e passei? Camisa do 3 Z, que eu vou até abrir aqui o meu blazer pra mostrar. Camisa do 3 Z, que você pode escolher entre a branca, a preta e a vermelha. Ok? Fabião, preparado? Vamos lá. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos lá. Vai começar mais uma edição do Maior São Paulino do Mundo. E a primeira pergunta na tela pra você. Qual desses pilotos de Fórmula 1 se declarou São Paulino? Alternativa A Ayrton Senna. Alternativa B, Rubens Barrichello. Alternativa C, Emerson Fittipaldi. E alternativa D, Felipe Massa. Fabião, qual é a sua resposta? Eu vou de alternativa D. Felipe Massa. D. Felipe Massa. Vou gravar na D. Tem certeza? Tenho certeza. Acho que eles... Muito bem. Então, eu vou olhar pra você agora. E o Maior São Paulino do Mundo quer saber qual é a resposta certa. Ô, meu Deus! Ô, meu Deus! Psicológico, né? Já acertou a primeira. Tem que acertar a primeira que dá uma... Já foi na boa. Engatou a terceira marcha e foi embora, Maurício Barros. Pois é, Felipe Massa, grande São Paulino, tá sempre visitando o CT, tirando foto com a camisa do Tricolor. Os outros três torcem para o rival de Parque São Jorge. Muito bem. Glauco. Pois não. Primeira pergunta tranquilinha ali. Maciota, né? Fio do bigode, né? Não, fio do bigode, meu caro Magno. O Fábio que tem um conhecimento profundo, né? Como disse muito bem o nosso querido Maurício Barros, ele tem livros publicados, uma figura célebre já do jornalismo brasileiro. Pra ele foi maciota. Vamos ver aí o que que vem na sequência. Vamos lá. Segunda pergunta aqui no maior São Paulino do mundo. Se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. Essa frase ela é atribuída a um técnico que enfrentou o Tricolor e foi impiedosamente derrotado. Quem é esse treinador? É o Fábio Capello? É o Marcelo Bielsa? É o Johan Cruyff? Ou é o Arrigo Sacchi? Hummm... E aí, Fabião? Olha, essa já é um pouco mais complicada, mas eu acredito que seja a alternativa C. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Por que que ele falaria isso daí? Ele perdeu pro São Paulo, Fábio? É, eu imagino que seja na época justamente do título mundial ali. Eu acho que foi inclusive num jogo anterior, né, se não me engano, do São Paulo com Barcelona. Eu vou de Cruyff. É? Não tô tão seguro, mas vamos lá. Lembrando que você tem as suas ajudas. Você pode pular, você pode eliminar duas respostas erradas. Eu vou no Cruyff. Vai no Cruyff? Eu vou no Cruyff. Por sua conta e risco? Vamos lá. O maior São Paulino do mundo quer saber qual é a resposta certa. Caraca. 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 Um instante titubeou ali, mas foi firme e acertou mais uma, Maurício Barros e Glauco Diógenes. Demais, né? Demais, né? E essa comparação é uma honra para a Ferrari ser comparada ao São Paulo. Sem dúvida. Olha, os dois times, eles estavam no mesmo hotel lá em dezembro de 92, quando, por ocasião do campeonato mundial, né, da grande final entre o Barcelona e o Cruyff, técnico do Barcelona, teletreinador do São Paulo. E eles tiveram um encontro que foi visto pelo árbitro, o Juan Carlos Lusto, que depois viria a contar que participou da conversa e houve uma combinação daqueles dois gênios do futebol de que eles fariam de tudo para dar um espetáculo artístico naquela final. E o Cruyff teve a honra de ser derrotado pelo São Paulo com o time do Barcelona. Só esqueceram de combinar com o Ronaldão, né, meu caro Maurício Barros, que na primeira entrada quase quebrou o pescoço do Stuttgart. O Ronaldão, aquela, aquela, eu achei correta aquela entrada. Não, é providencial. Tá. Então esse foi Johan Cruyff, um gênio. Fabião, chegou na pergunta três, molezinha até aqui, hein. Vamos lá. Você quer continuar ou você quer parar? Não, vamos continuar. Continuar? Continuar. Muito bem. Vamos nessa. Pergunta agora, as coisas vão começar a ficar ali pegadinhas, pegadinhas. Aí complica, hein. Terceira pergunta na tela. As cores da camisa do São Paulo todo mundo conhece. Só que, qual que é a ordem correta? Hmm. Alternativa A, vermelho, preto e branco. Alternativa B, vermelho, branco e preto. Alternativa C, preto, vermelho e branco. Alternativa D, preto, branco e vermelho. Rapaz. Rapaz. Rapaz, capciosa essa, hein. É, mas pô, tá mole. É, eu imagino vermelho e branco e preto. Alternativa B. Tem certeza? Porque às vezes a gente pode se confundir, ô Fabio. Só falta errar essa, não. Só pode ser. Vermelho, branco e preto. Tem certeza? É, bom, eu posso pedir ajuda, né? Você pode pedir ajuda. Você tem todas as suas ajudas ainda disponíveis. Vermelho, branco e preto. Não é possível. Vermelho, branco e preto. Alternativa B. B. Certeza? Ó, a galera que tá no chat aqui, com certeza, tá polvorosa. Que fala, meu Deus do céu! É porque, ó Maguinal, às vezes o que parece óbvio, o que tá na cara... É! É uma coisa que não condiz com a verdade. Mas o contrário também é verdadeiro, Galo. Exato. Sem dúvida nenhuma, meu caro Maurício Barros. Ele tá vindo numa viagem de confiança. E a confiança... Ele tá muito bem. Exato. A confiança pode te trair, né? Exato. Então vamos lá. E aí, Fabião? Vai continuar na B? Eu vou continuar na B, não é possível. Na B? Tem certeza? Hum... Vamos na B. O maior São Paulino do mundo quer saber qual é a resposta certa. Êêêê! E agora não é possível, ele tá com a camisa. Você olha lá pra baixo que ele vê, né? Exato. Mas tem uma hora ali que... Maurício Barros e o Galco, eles tentam tirar você do prumo e tudo. Mas não fiquem no nada deles, não. Vamos lá. Magnão, podia explorar um pouco mais a origem das cores, né? Com quem conhece profundamente a história do anticolor. Exato. Pois é, meu caro Maurício, como faz alusão direta, né? A nossa capital bandeirante. Então nós temos ali o vermelho e o branco e o preto que flamulam, né? Tremulam a bandeira do estado de São Paulo. E, obviamente, nessa composição ornada por esse coração de cinco pontas que é totalmente único e inconfundível. Palavras bonitas aqui do estreptoso Glauco Diógenes. Bom, ô Fabião, você já acertou as três primeiras. Você já garantiu a sua caneca do Canal 3 Zagueiros. E você quer continuar? Você quer parar? Eu queria muito essa caneca. Bom que... Boa! Mas eu vou continuar. Agora eu sei que agora, pelo que eu vi das edições anteriores, a partir da quatro a cinco ali é complicado. É, aquela coisa. A gente vai dando ali, né, pro cara ficar confiante e tudo mais. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir? Vamos seguir. Muito bem, vamos então pra quarta pergunta aqui no Maior São Paulino do Mundo. Essa aqui é pra você lembrar. Tem que ficar atento aos detalhes. Nossa. Como diria Arnaldo Ribeiro, é os detalhes. Certo? Em 2003, São Paulo conquistou o direito de voltar a Libertadores depois de ficar dez anos fora da competição. São Paulo venceu o Vitória por 3x1 no Morumbis e garantiu a sua vaga. O Maior São Pauloino do Mundo quer saber quem era o técnico do São Paulo naquela ocasião, naquela partida. Alternativa A, Osvaldo de Oliveira. Alternativa B, Cuca. Alternativa C, Roberto Rojas. Alternativa D, Osvaldo Álvarez. Foi quando a gente garantiu a classificação pra 2004, no Brasileiro, em 2003, né? Ixi. Então é C, Roberto Rojas. Roberto Rojas, El Condor. Pode gravar. Pode gravar. Pode gravar? Pode gravar. Muduro! Que é isso? Rapaz, eu gosto assim. O cara chega valente. Geralmente nessas horas que entra pelo cano. Pô, Magirão, eu quero depois o contato do analista, né? De Fábio. Do Fábio Matos, porque é uma autoconfiança, né? Uma autoestima e uma... Uma convicção inabalável. Impressionante. Vem, ele fala, é isso, eu não quero saber. Isso é importante pra vencer na vida, né? Sem dúvida, meu caro Maurício, eu iria numa contramão. Eu pediria pra ele as seis dezenas também e, se possível, um bônus de quina, pra gente poder jogar na semana. Muito bem. Você que trabalha aí nas loterias, o espaço tá aqui liberado pra chegar junto, certo? Vamos lá. Alternativa C, Roberto Rojas. É, Roberto Rojas. É, Roberto Rojas. Qual é a resposta certa? Uou! Uou! Cara, está aqui, ó. Vamos lá. Só distribuindo. Numa boa. Muito bem. Quinta pergunta. Valendo um mês de anotações tricolores no oferecimento do nosso querido Alexandre Guizberti. Quer continuar? Vamos, vamos continuar. Tá bem demais. Vamos lá. Ainda tenho todas as... Ainda tenho todas as suas ajudas. Muito bom, agora vão ser necessárias. É só até a pergunta 7, você está na 5. Sim. Ah, tenho 3 aí. 5, 6, 7. É, 3 perguntas pra você poder usar as suas ajudas, ok? Tá. Vamos lá. Atualmente, o Tricolor conta com 3 mascotes. A Mel, o Santo Paulo e... Alternativa A, Diamantinho. Alternativa B, Diamantino. Alternativa C, Diamante Negro. Alternativa D, Diamantinho. Olha, chega. Riso do deboche. É o riso de nervoso, né? Ah, de nervoso, sim. Eu tô rindo, mas é de nervoso. É, vamos lá. Olha, sou péssimo no departamento de mascotes. Vou usar... Não pode ser. Vou usar uma das... Vou ter que usar. Qual que você vai usar? Você pode pular, você pode pedir ajuda pros especialistas. Eliminar duas respostas erradas. Ah, eu vou... Ou a do seu amigo online. Eu vou pedir pros especialistas, né? Vamos me tirar. Especialistas? Hum... Maurício Barros e Glauco Diógenes. Qual é o nome do outro mascote que o Tricolor tem utilizado recentemente? Olha, meu caro Magno Nunes, meu caríssimo Mau Barros. Eu acho que foi um equívoco da parte do Fábio solicitar pra gente, nessas circunstâncias, tamanha a similaridade entre os nomes, né? Uma dica. Mas... Eu diria que, assim, a resposta tá dentro de o coração que é um chocolate, né? Que foi a origem que a gente falou do diamante negro. Sim. Tô tentando enrolar aqui pra achar uma substância pra poder devolver. Porque, realmente, os nomes são muito similares e qualquer dica vai dar... Não vai ser uma dica, vai ser a resposta direta. O que você falaria a respeito, meu caro Maurício, enquanto eu criei tempo pra você raciocinar melhor do que eu? Olha... As dicas... A minha dica vai... Vai na semelhança sonora com grandes jogadores do São Paulo. Ah... Serginho, Dinho... Bentinho... Bentinho... Essa é a dica. Ai, Deus... Olha, antes de falar, viu... Essa daí... Momento mais tenso. Tá entregue essa daí. E aí, Fábio? Olha, vou entregar na mão de São o Telê e... E... Bom... É... Eu vou na alternativa A. Diamantinho. Diamantinho. É, mas olha... Nenhuma convicção, mas pelas dicas eu acho que... É? É, o Diamante Negro, o Grande Leônidas, mas... Sim. Não deve ser, né? Porque tem três muito parecidas. Diamantinho, Diamantino e Diamantino. É... Pela dica dos especialistas, eu vou cravar na A. Vamos torcer. Diamantinho. Diamantinho. É... Às vezes a gente chega no jogo e a gente... Realmente conta ali com uma ajuda que não necessariamente ajude, né? Pô, eu tava tão confiante, né? Você vê? Cai do cavalo. Mas é bom um pouquinho de dúvida, porque daí a soberba... É... Ela dá uma baixada. Qualquer possibilidade a soberba chegar... Verdade, verdade. Você tem certeza, então, a alternativa A? Eu vou na A, eu vou na A. O maior São Paulo do mundo quer saber... Qual é a resposta certa? Uou! Boa, garoto! Boa! A dica foi boa, hein? Você foi higênio, hein? Foi demais, foi demais. A dica do Maurício, ela foi... Perfeito. Ela foi média. Porque ele falou Ínho. Mas tinha Diamantinho e Diamantinho. É... Tem dois Ínho. Mas ele pegou sabe o quê? É? A entrelinha do Bentinho. Tava mais curta, ó. O fato é que a dica, ela tirou. Ela ampliou as chances dele de 25% para 50%. Perfeito. Agora, falar um pouquinho do Leônidas, acho que você deveria chamar o nosso convidado de hoje, Magno. Vamos lá. Vou chamar aqui o nosso querido Alexandre Guies. O que é isso? O que está com a gente aqui hoje? Alexandre, seja bem-vindo ao maior São Paulo do mundo. Essa foi uma pergunta que você selecionou ou fui eu que quis derrubar aqui o nosso participante? Não, essa foi sua. Essa foi minha. Mas vamos lá, Alexandre. Fala um pouquinho aqui do Diamante Negro, nosso querido Leônidas da Silva. Fala bem pertinho do microfone. É um cara que ajudou a mudar a história do São Paulo. Então, ele foi contratado até sob algum deboche de torcedores rivais da época, de parte da imprensa da época. O bonde de 200 contos de réis. E ele rapidamente se destacou no São Paulo, ajudou o São Paulo, não imediatamente a ser campeão, mas no ano seguinte já. Quando ele marcou um gol contra o Palmeiras, já em junho de 42, um mês depois de ele fazer a sua estreia, ele marcou um gol de bicicleta e o locutor de rádio, José de Almeida, disse o gol, o gol do bonde de 200 contos. Olha só que legal. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado por estar conosco no Maior São Paulino do Mundo. É um prazer. E ele já deixou claro aqui que algumas perguntas não é ele que fez, certo? As do Tironi, a maioria ele foi eu que fiz, então eu que quis derrubar o Tironi ali, não quis derrubar o Tironi. Mas tem umas perguntas que tem que ser mais difícil, né, Alexandre, ou não? Senão não chamaria o Maior São Paulino do Mundo. Exatamente. Isso mesmo. Falou, falou bonito, hein? Muito bem, muito bem. Alexandre, a gente vai te acionar mais vezes aqui nessa edição do Maior São Paulino do Mundo, certo? Então fique aqui com a gente, tá bom? Beleza. Muito bem. Ó, o nosso querido Fábio Matos chegando aqui, ultrapassando a pergunta número 5, certo? Foi, hein? Só pra dar um contexto aqui, em 30 de dezembro de 2020, num São Paulo e Grêmio, o Tricolor instituiu o Diamantinho como seu novo mascote, certo? Bom, Fabão, e aí? Vamos continuar? Vamos continuar. Agora deu aquela, né? Ficar agora esperto, né? Era uma pergunta difícil, agora é pra dar uma, né? Entendi. Pra dar um ânima a mais. Muito bem. Lembrando que você ainda pode pular, você ainda pode pedir ajuda do seu amigo online, e você pode eliminar duas respostas erradas das quatro opções, ok? Vamos à pergunta número 6, aqui no maior São Paulino do mundo. Na década de 80, o São Paulo faturou o Paulistão por cinco vezes. A última foi em 1989 contra o São José. Qual atleta participou das cinco conquistas? Então... Alternativa A, Careca. Alternativa B, Dario Pereira. Alternativa C, Nelsinho. Alternativa D, Oscar. Hum... Essa já é... Já é... Não é nem pra quem conhece a história do São Paulo, pra quem fica atento aos detalhes das conquistas. E aí, Fabião? Participou das cinco, né? Da década de 80. Exato. Eu ainda tenho... Ainda tenho... Você pode pular... Essa é a sexta? Essa é a sexta. Ah, então vamos lá, né? Vou pedir, então... Posso pedir ajuda pro amigo ou posso... Eliminar duas respostas erradas. Eliminar duas. Acho que é a hora, então, do grande Eric entrar em ação. Ih, meu irmão! Vai ter que me salvar aqui. Vamos lá! Ele vai pedir ajuda do amigo online. É o Eric, que tá aqui junto com a gente. Ericão, meu irmão! Seja bem-vindo! Tudo certo? Fala, Magneira! Fala, Fabião! Beleza? Muito bem! Eric, você é bom de história do São Paulo aí? Como é que é? Cara, eu tento ser bom de Google, mas nessa nem eu consegui, meu caro. Ih, rapaz! Você viu que a gente deu até um tempo ali pra ele pesquisar e tudo mais. Mas o que que seu feeling fala, ô Eric? O que que você acha? Cara, eu iria no grande, grande Dario Pereira. Mas, enfim, ficaria entre o Dario e o Oscar. Certo! Dupla de zaga que fez história com o São Paulo. Inclusive, já falamos dessa dupla aqui no maior São Paulino do mundo. Então, ele tá indo na alternativa D, ô Fábio, Oscar. Dario ou Oscar, né? Ele falou, né? É. Eu tô na dúvida, Dario 89 e o Dario Pereira. É, então, tá vendo? São detalhes que acabam, né? Lembrando que, Fábio, você pode também... Pular. Não, pular. Pode usar mais de uma nessa. Pode usar mais uma também. Pode. Se você achar que não... Eliminar duas, pular, você ainda pode fazer isso na mesma. Então... Dica aqui. Mas nenhum demérito pro Eric. Não. É porque gera confusão. Gera confusão. Você acha que é mais difícil. Ó, como ele disse que ele acha que é o... Dario ou Oscar. O Dario ou Oscar, elimina duas respostas erradas. É. Que aí você vai ficar com duas alternativas ali. Se mesmo assim você ficar com a dúvida, você pula. Boa. É isso. Vamos eliminar? Vou eliminar duas. Fica aí, Eric. Fica aí. Vamos eliminar duas respostas erradas? Vamos. Vamos lá, Maurício Baus. Qual que a gente vai eliminar? Nós vamos eliminar... Careca. Alternativa A. Nós vamos eliminar... Dario Pereira. Nossa. Sobrou a C, Nelsinho e a D, Oscar. Ajudou, Eric? Ou só piorou o negócio? Puta, só piorou. Pera aí, meu. Tá metendo um Google lá, rapaz. Tá correndo pro Google. Dá pra ouvir o desespero do clique. Não, é que o Eric falou que tava na Dario Pereira e Oscar. Já sabemos que não é Dario Pereira. Mas eu estava inclinado a Nelsinho, viu? É? Realmente não ajudou. Porque o Eric tá mais pro Oscar e eu tô mais pro Nelsinho. Nossa. Ainda posso pular. E aí eu gasto tudo, né? Aí você gasta tudo. Então isso seria bom. Por exemplo, você falou que agora tá ali Nelsinho e Oscar. É puxar pela memória. Porque teve gente que deixa São Paulo, né? Tem os caras que acabam saindo e tudo mais. É que a gente não tem a data exata aqui na cabeça, né? Mas às vezes tá com o palpite bom. Olha. É que o Eric falou com uma convicção ali, Oscar. Não vai na mim. O Eric tá ali buscando, tentando ajudar de todas as formas ali. Mas olha lá. O Eric falou com uma convicção meio... É, uma convicção mais ou menos, né? Ele até falou não vai na minha. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Então assim... Bom, se eu pular eu gasto tudo. Você gasta tudo. Aí você não pode fazer mais nada. E a próxima é a sétima, né? A próxima é a sétima que é a última que você pode usar. Depois do oitavo eu já não poderia também, né? Exatamente. Olha... Puta, eu acho que eu vou cravar o C, viu? Nelsinho? Às vezes você tem que chegar, ô Fabião. Às vezes você tem que chegar e falar assim... Eu vou cravar isso aí mesmo e acabou. Tem que chegar ali e falar... Eu tô confiando no meu palpite. Ali, ó. O Eric concordou ali, ó. Eu confio no seu palpite. Aí, ó. Ele confia em você. Eu vou bater esse pênalti. É isso. Não pode ser o Ramos Rodrigues ali, não. Não pode ser. Não dá uma de Ramos. Vai lá. Acontece. Até Rogério C, ele já perdeu o pênalti, né? Vamos lá. Momento mais tenso, mas eu vou ser arrojado, hein? C, Nelsinho. Nelsinho! Olha... Meu Deus. Todo mundo tá na expectativa. Interessante, desses quatro, os outros quatro são monstros. O Nelsinho foi um jogador importante. Sim. Ó. É agora. É a hora da verdade. O maior São Paulino do mundo quer saber. Qual é a resposta certa? Premiado pela coragem, hein? É isso. Olha a coragem. Coragem fez com que ele chegasse. Agradecendo ao Eric aí pela participação, ajudando aqui o colega. Às vezes precisa do incentivo ali pra você ter coragem também, pô. Nossa senhora. Essa foi? Essa foi. Essa foi nós, hein? Essa é difícil, hein? Putz. Você quer continuar? Agora chegou num patamar. Pergunta sete agora, hein? Sete. Essa eu ainda... Só tem agora mais pular, né? Só pode pular. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Boa, garoto. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Gente, você que tá aqui acompanhando a gente, você acha que é moleza? Não é moleza, cara. É difícil. É um negócio custoso. Às vezes, sabe? Puxa lá o sentimento. Mas você acha que você pode fazer melhor? Se inscreva no nosso formulário. Coloca seus dados. Vem tentar a sorte. Bastante gente já se inscreveu. Quem sabe o próximo não pode ser você. Deixa o like e se inscreva no canal, né? Exato. Também. Se inscreva no canal. A gente tem uma meta aí pra chegar a 50 mil inscritos. Com a sua ajuda a gente pode chegar. Certo? Muito bem. Vamos então pra pergunta de número sete. Nossa. Nos anos 60, o Tricolor precisou usar a camisa de uma outra equipe num jogo válido pelo troféu Cidade de Florença contra o Zenit. O maior São Paulo do mundo quer saber. Que time emprestou as camisas para o Tricolor? Foi o Milan? Foi a Fiorentina? Foi a Roma? Ou foi o Firenze? Nossa. Me compliquei na outra, né? Porque agora seria perfeito para eliminar duas. Posso só pular essa, né? Essa você pode pular. Olha. Não sei. Bom. Analise a pergunta. Foi nos anos 60, né? Foi nos anos 60. Que time emprestou as camisas? Olha. Ah, seria um chute. Acho que eu vou na bola de segurança. Vou pular. Vai pular? Vou pular. Tem certeza? É, a última que eu posso pular, vou pular e depois... Muito bem. Muito bem. O ser humano tem que saber o momento correto de pular. É isso. De partir para outro. Exato. Fique tranquilo, meu caro Maurício. Sem dúvida nenhuma. Saber pular é uma arte para poucos. É isso. E o nosso querido Fábio tem demonstrado isso. Então, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Vamos lá. Pergunta número 7. Nossa. De novo. Tá preparado? Vamos lá. Tô precisando acertar uma, né? Porque eu tô num momento... É, você tá num momento bem complicado. Vive um drama. Vive um drama. Vamos lá. Pergunta de número 7. O maior soprano do mundo quer saber. Quantos gols o Raim marcou em finais de campeonato paulista? Opa! Alternativa A, 7. Alternativa B, 6. Alternativa C, 3. E alternativa D, apenas um golzinho. Essa eu posso ter um tempinho só para lembrar as finais aqui? Olha, vamos nessa. Vamos ver. Bom, 91... Acho que foram 3, né? 91... Ah, 92. Ele fez gol também. E 98 também. 98 fez 1, 3, 4. Deixa eu ver as alternativas. 6, 7, 3, 1. 7, 6, 3, 1. É a A ou é a B? É... Deixa eu ver então. Isso... Puta, 92 que eu tô na dúvida. É... É... Isso. Então, peraí, são 3, 4. 4 eu já tenho assegurados aqui. Certo. 92, ele fez 2 ou 3? Nossa Senhora. Pô, o Raí não pode me eliminar, não pode ser. Pô, eliminado pelo Raí é... Raí é uma tristeza muito grande, cara. Eu vou... Eu acho que 92... Eu acho que ele fez 2, então eu vou na B. 6. É, eu vou na B. 6. 6 gols. Bom... Nossa. Aqui no maior São Paulo e no mundo... Aqui no maior São Paulo e no mundo, a gente tem as nossas regras. E o Fábio já usou todas as ajudas que ele tinha ali à disposição. Ah... Ele fez as contas ali, Maurício Barros, e chegou ao número 6. É um momento de decisão. É um momento de mostrar quem tem mais lata vazia pra vender. Essa conta de quem diz a verdade é uma conta de mentiroso que ele fez, hein? Fica aí. Pois é, uma boa pergunta, hein? A verdade e a mentira são... É uma linha muito tênue, né? Muito tênue, né? São duas faces da mesma moeda. Você é acostumado com cassino, essas coisas, Fábio? Não muito. Não? Ah, então... Porque... No cassino tem números da sorte, né? Ah, sim. Entendeu? Que saem na sequência ali que você pode ganhar. E a vida, querendo ou não, ela é um enorme cassino, né? Ah, é verdade. Então, rolando a roleta aqui do cassino da vida no maior São Paulo e no mundo, qual a sua resposta definitiva? Olha... É... Eu vou então mudar, minha... Vai mudar! Vai mudar, vai mudar. Vai mudar. O homem de personalidade muda quando é necessário. Exato, exato. Metamorfose volante, como diria Rausito, né? Exatamente. Não, porque... Inclusive é a sétima edição também aqui do... Isso. Então eu vou no chute, eu vou pro sete. Pra sete. O Raí deve ter feito mais gol do que eu tô pensando. Alternativa A. Sete. Alternativa A. É a sua resposta final. É, pode ser a final, literalmente, né? Mas vamos lá, vamos lá. Fábio Matos é o participante do maior São Paulino do Mundo de hoje. Ele disse que Raí fez sete gols em finais do campeonato paulista. E a gente quer saber qual é a resposta certa. É... Essa daí, pode ser difícil, hein? Ó, vou chamar o Alexandre de novo aqui, ó. Chega pra cá, Alexandre. Vamos lá. Chega pra cá, Alexandre. Aguinha, né? Raí meteu sete gols em finais. Quais foram esses? Quantos gols aí cada ano? Acertou aí na conta e tava esquecendo de um gol ali, né, rapaz? Sim, deu três gols em 91 contra o Corinthians no primeiro jogo, 3 a 0. Nem precisou fazer nenhum gol no segundo Mais três gols no primeiro jogo Contra o Palmeiras em 92 4x2 para o São Paulo E aí depois mais um gol Na final de 98 O único que ele marcou Num jogo de volta de Campeonato Paulista Isso sem falar Na final do Mundial de 92 Na final da Libertadores de 92 Na final da Libertadores de 93 Era um cara que Decisivo Muito bem, tá certo então Parabéns aí ao Fabião Obrigado aqui ao Alexandre mais uma vez Participando com a gente Coragem, arrojo Intuição Atributos de um verdadeiro campeão O Fabio Matos já garantiu o adesivo do 3Z A caneca do 3Z Dois vezes De anotações tricolores Uma revista placar edição De colecionador E se ele acertar essa pergunta ele ganha uma camisa Do canal 3 Zagueiros No oferecimento da Uzi 360 Você quer continuar, né Fabião? Já tem bastante coisa aí, mas Essa é a oitava? Essa é a oitava Nossa senhora Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Vamos nessa Que agora o negócio começa a ficar bom Qual Qual destes países Nunca Teve um jogador Defendendo as cores Do São Paulo Futebol Clube Alternativa A El Salvador Alternativa B Bolívia Alternativa C Hungria Alternativa D Japão Nossa Oitava pergunta no maior São Paulino do mundo Para Fábio Matos Meu Deus Vamos lá Fabião Qual destes países Nunca teve Nunca teve a honra Isso Puta De ter um jogador Do São Paulo Bom Ai, ai, ai Nossa Esse é tenso, hein Magnão Olha Não tem o que fazer, né? Vou ter que mandar direto, né? É isso Batei o pênalti com o olho fechado Olha Eu acredito que Japão Teve japonês no São Paulo Eu acho que eu vou Sem nenhuma convicção Letra D Japão Eu me lembro agora, Magno Nunes Do episódio Por favor, câmera na gente aqui Do episódio do Eduardo Tironi Que ele foi perguntado Sobre um personagem Que inspirou até um anime, né? Capitão Tsubasa É, que teria Enfim O anime É uma área da cultura Que te interessa? Sem dúvida nenhuma Meu caro Maurício Barros O anime Muito embora Eu já seja um homem maduro É, né? É Eu sou muito maduro, né? 45 Você tá com 50 Eu sou um apreciador Da arte japonesa, né? Então, mesmo com a maturidade O anime me ajuda no design também E o Japão tem uma relação com o São Paulo Evidentemente Todos os títulos mundiais lá Sem dúvida não Virou Sem querer interromper Mas já interrompendo Tenho aqui no meu braço Uma tatuagem Certo? De Oliver Tsubasa De um Do anime Super campeões Dito isso Animes à parte Você falou a D Japão Você permanece com essa Resposta Ou você quer mudar? Olha Eu Vocês falaram de coisas Japão Anime Eu fiquei mais tranquilo Eu Acredito que Vou na D agora Ó Com mais confiança Lembrando que A pergunta é Qual desses Países Não teve Um jogador Representando o São Paulo Então a gente tem Quatro países Um deles Nunca teve Nunca A gente nunca teve Um jogador Dessa nacionalidade Certo? Certo Um abraço aí Pro Nosso querido Oliver Tsubasa Certo? Ah, tá certo Bom Mudarei a resposta Vai mudar a sua resposta Vamos nessa É isso Diz que só tem Qual que é a sua Nova resposta? É Agora Enfim Mais um chute, né? É Bom Não é Japão Tá É Eu vou agora Nossa Mas errar dois chutes Na mesma Eu vou caprichar, hein? É Eu vou Arriscar Que O país que não teve Um jogador do São Paulo É o salvador É o salvador Alternativa A Sem nenhuma convicção Sem nenhuma convicção Por sua conta e risco É Bom Às vezes as coisas acabam mesmo, né? Tem que saber aceitar o fim também, né? Vamos Vamos Não é o salvador Não tem o que fazer Tem certeza? Nenhuma 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 certeza Às vezes quando você tem Você não tem certeza Porque Você vai se estrepar É É Essa realmente é difícil Olha Eu imagino que inteligente Como o Fábio é Ele deve estar pensando Na pouca Tradição Futebolística Do país, né? Eu imagino que seja Essa um pouco a lógica, né? Mas, ô Maurício Barros Às vezes Às vezes A gente Precisa, por exemplo Quando você toma um café Você fica muito elétrico Você fica ali, meu Sabe? Toma um café pra acordar E tudo mais E tem horas que você precisa tomar um chá Pra dar uma relaxada Pra ficar mais tranquilo Exatamente Certo? Você fica Às vezes falta calma Na hora da decisão Mas, já o Fábio já deu ali A resposta Você quer mudar a resposta Ou, Fábio, não? Vou mudar Vai mudar Meu Deus Vai mudar Qual é a sua nova resposta? Prey Portironi Meu Deus do céu Qual é a sua nova resposta? Olha, se não for Eu vou aceitar o fim Porque Errar três na mesma Não dá Não tem condição Eu vou na letra B, Bolívia B de Bolívia Rapaz, ele tá cansado É um estresse É um estresse É uma Não, é um bombardeio É uma bombardeio Sacra mental Isso aqui já tá virando bagunça A gente precisa perguntar logo Qual que é a resposta Não tem pergunta número oito Estamos chegando na fase aguda Nossa, eu percebi Percebi Ele botou a casa na mesa de pouco Exato Nossa O maior cipólogo do mundo quer saber Qual é a resposta certa? Letra B Que é isso Meu Deus Vou chamar o Alexandre de novo aqui O Alexandre veio trabalhar Ele veio trabalhar Vamos lá, Alexandre Guilherme Quer dizer que nenhum boliviano Vestiu a camisa do São Paulo até hoje Nenhum boliviano Vestiu a camisa do São Paulo até hoje Quem foi o cara de El Salvador? Foi o Cariota Barassa Que é um dos maiores jogadores da história do país Que ele defendeu o São Paulo em sete jogos Durante uma excursão que o São Paulo fez pelas Américas em 1964 Ao lado do Roberto Dias Cuja história você contou tão bem no seu livro O da Hungria Da Hungria foi o goleiro José Cujo nome era José Lendil E ele defendeu o São Paulo nos anos 30 Foi titular em 26 jogos do São Paulo Entendi E do Japão O capitão Tsubasa Musashi Como é que é o Maurício Barros? Mitsushima Muito bem Só que o Musashi fez parte do elenco campeão paulista de 25 Mas não chegou a jogar Ele jogou um amistoso naquele ano Que foi o único jogo dele com a camisa do São Paulo Muito bem então Alexandre Guiazretti aqui com a gente Dando uma abrilhantada No nosso maior São Paulino do mundo Caramba hein Não essa foi Essa foi difícil Superou todas as expectativas Essa foi difícil Mas ó A gente aprende também né Fábio? Exato Ai gente A pergunta nova Nossa chegamos na nova Mas será que ele vai continuar? É Resta eu saber isso Você vai continuar? Você quer parar? Olha tá difícil Eu tô No campo de batalha Eu tô já machucado Eu tô castigado Tá igual o Caleri Apanhando de todo mundo Mas chegamos aqui né Vamos lá Coragem Coragem Vai se arrepender do que fez Exato Exatamente Essa é a grande frase Mas olha Essa sequência foi bem complicada Foi brutal né Mas vamos nessa Lembrando que o São Paulo Pra ganhar a Copa do Brasil Despachou o Flamengo Palmeiras E Corinthians É verdade Então tem hora que você precisa realmente Passar por cima da arbitragem Da ajuda ruim de Maurício Barros E de todas as coisas É isso pô Certo Pergunta de número 9 Vamos lá Aí foi pesado Em que ano o São Paulo conquistou o seu único título paulista invicto? Foi em 1949? Alternativa A Alternativa B 1948 Alternativa C 1946 Alternativa D 1953 É os anos 40 O time era muito forte né Sim Muito forte mas Vai ser um chute Vai ser um chute É Invicto Invicto O único título paulista invicto O único título paulista invicto Olha Eu acredito que eu vou de C Deixa eu ver Pera aí Eu acho que eu vou de C 46 São bem próximos ali né Tem 46 Tem 48 Tem 49 É Para a nona Não sabia a resposta E resolveu parar Às vezes Fábio Às vezes é melhor você ter cautela Porque o passarinho na mão O que vale mais O passarinho na mão Dois voando Depende do passarinho né É Pois é Se for um passarinho Se for um gavião É melhor longe Sai para lá gavião Deixa comigo Urubu também Urubu também Entendeu E aí Dá para parar Parar não é demérito Parar é você reconhecer Que chegou no limite Parar é um estado brasileiro Que estimula as pessoas A empreenderem E a irem adiante Nos seus objetivos Verdade Nas suas convicções E a medo de ganhar De perder Como diria É Não pode tirar a vontade De ganhar Exato É coragem É mistério Eu Magno Nunes Aqui diante de vocês Eu Não acho Demérito Parar Não Também não Porque já chegou longe Teve perguntas Muito difíceis Muita pergunta Casca de banana Teve perguntas Aqui bem Custosas Que Sabe Deu até sede Aqui no Fabio Agora também posso mudar O chute E chutar certo Pode mudar o chute E chutar certo Temos um ponto Já vai que acerta Vai que acerta Então eu estou vendo No seu olhar É o olhar É o olhar do chute certo Vamos lá Fabião Agora 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 49 Alternativa A 1949 Tem certeza? Nem eu Posso perguntar? Não Magno Nunes Posso perguntar? Vamos Fabião Não As vezes a dica não é boa Magno Nunes Uma péssima influência Ele tem o poder de influenciar Nunca vi alguém Tão maquiavérico Como esse apresentador Você tem a risada dele ali Pelo amor de Deus É sádico É sadismo Sadismo Atrapalhar Não Nunca Jamais Eu estou aqui para ajudar Eu sou o que mais ajuda O que? Eu sou o que mais ajuda O pessoal aqui Vamos lá Fábio Olha vai ser uma derrota doída Essa hein Fábio Matos Será que eu paro então? É a sua pergunta De número oito É oito Você pode parar Ou você pode continuar E dá a sua resposta definitiva Em cinco Convicções Quatro Convicções Três Vou mudar Dois Um Quarenta e seis 1946 Alternativa C Você tem certeza? Vai nessa Nenhuma Mas vai nessa Fábio Calma Você está sendo levado pela emoção Está sendo levado por influências de outros Não Eu acho que Eu acho que eu vou Eu estou entre ser e parar Mas eu acho que eu vou nascer Você vai nascer Bruno Mancini Se de campeão Bota a gente no quadro Bruno Mancini Está um momento de sofrimento Vai Magnão Chama Pode ir vai O maior São Paulino do mundo quer saber Nossa Que judiação Que pena hein Qual é a resposta certa? O homem O homem está pegando no ar Brilhante Foi a primeira Foi a primeira que ele falou Foi a primeira que ele falou De cara De cara Mas sabe o que aconteceu? É a generosidade reversa É o que aconteceu Aquele cidadão ali Exatamente Revolta Aquele negocio Do Lucifer Do Mephistópolis Do Satanás Deus e Bú Porra Todos eles ali Olha lá Olha isso Que brisca Ai meu Deus Fala aí Maurício Barros Um pouco aí Sobre esse Sobre esse título Ufa Apesar da campanha invicta 16 vitórias E 3 empates Esse foi um dos títulos Mais difíceis Da história do Tricolor Porque o vice-campeão O Corinthians Ganhou 18 jogos E perdeu apenas 2 Sem empatar nenhum Detalhe que fez a diferença Que as duas derrotas Do Corinthians Foram pra quem Glauco Diógenes? Para o São Paulo Futebol Clube É claro Meu querido Maurício Barros Quem mais? Com o Leônidas E tudo brilhando Amigo Só uma correção Maurício Barros Foram 16 Foram 17 Foram 17 17 vitórias E 3 empates Como bem corrigiu O Magno Lunes Rapaz Ou seja A Brilhante notou muito mais O título É Rapaz Que sofrimento Essa foi vitória heróica Que sofrimento Essa daqui Você já pode Gosto 48 Cabeça Bate e rebate na área É isso Muito bem Muito bem Agora eu vou olhar Nos fundos dos seus olhos Nossa Você quer Continuar Vai ter que continuar Ou você quer parar Lembrando que Você já é o que chegou mais longe Você já é o que chegou mais longe Pode vir Na sequência Uma pergunta Muito capciosa E aí assim É... Você chegar Na nona pergunta E acertar E ir pra décima Já é assim Um negócio Extraordinário Só que se você chega Sétima ali Eu acho que eu não pararia Você pararia Mas agora eu já estou aqui na boca do gol Garoto Qualquer coisa chuta Garoto É isso Chega o momento que você precisa tomar coragem Nossa E não tem jeito essa Não tem jeito É você e você mesmo Eu vou até aqui Pedir pra Maurício Barros e Glauco Diógenes Segurarem a hora que eles ajudam muito Não Que isso Sem censurar também Os outros Fábio Matos Vamos para a décima pergunta do maior São Paulino do mundo Quais foram os adversários batidos pelo São Paulo Em seus três títulos mundiais? Alternativa A Barcelona, Milan, Al-Itihad e Liverpool Alternativa B Barcelona, Milan, Al-Arli e Liverpool Alternativa C Barcelona, Bayern de Munique, Caxima Antlers e Liverpool Alternativa D Fiorentina, Paris Saint-Germain, Arsenal e Real Madrid Bom Eu até Bateu, acelerou o coração aqui Mas eu esqueci Quando você falou os adversários Eu estava com três na cabeça Mas aí tem esse formato novo aí que complicou Bom, é A ou B É A ou B Eu acho que assim Fábio C e D não é Eu acho que você precisa sempre pensar Em beliscar alguma coisa ali pra você poder Ousar Apenas isso, a sua resposta definitiva Bom Você pode beliscar alguma coisa ali pra você poder ir pra frente e ousar Eu vou de Barcelona, 92 Milan, 93 Al-Ali e Liverpool Alternativa B É a sua resposta definitiva Não, peraí Deixa eu só Tem que ser agora B É B É B É o Ali O maior São Paulino do mundo quer saber Nossa Fábio Matos na pergunta número 10 Ele pode faturar a camisa da Retro Gol Meu Deus Eu queria essa camisa Mas você pode ainda Puta Eu queria essa camisa Você não é que eu Calma Rapaz do céu Calma aí É agora ou nunca? Não Calma É agora ou nunca? Não, é o Ali, cara Com a certeza que é o Ali O maior São Paulino do mundo Quer Saber Caramba Você que tá aí do outro lado Você pode chegar aqui na pergunta 10 igual o Fábio Você sabe a resposta? Sem olhar no Google Tá? Atenção, ela toma conta Eu tô aqui segurando a audiência Certo? Fábio Matos Se eu errar, eu perco tudo, né? Se você errar, você perde tudo Meu Deus, que esquijo Você ainda pode parar Eu te dou o benefício de parar Ah, mas é Não, eu vou na B Eu vou na B Você vai na B Eu senti a convicção no olhar Vamos na B Quando eu sinto a convicção no olhar Eu fico até Meio triste de ir contra Meu Deus O Mário São Paulino do Mundo Quer saber? Bota nós, Bruno Nossa Qual é a resposta certa? Meu Deus Puta, não acredito Tava na cara Puta Nossa, essa foi derrota São Paulo ganhando de 3x2 Caramba Boa de pênalti de Rogério Amoroso O Tcheco jogava no Awechirá Meu Deus Eu tinha certeza que você ia acertar Essa aí bem mais fácil do que as outras Bem mais fácil do que as outras Meu Deus Nossa Essa foi derrota para um Secaldas em 2004 Ah, boa Boa analogia Camisa amarela Cruzeiro Camisa amarela e preta Exato Meu Deus Rogério se ele pegando tudo naquele jogo também O que o pessoal fala do jogo do Liverpool Foi difícil o jogo Mas o Rogério pegou um absurdo nesse jogo Fez uma defesa como um gato Até eu passei mal aqui Olha, tô abalado agora Eu quase cheguei Já pensou no programa de estreia Ver logo um campeão Que pena Que triste Que triste É O maior São Paulino do mundo é assim Você chega Com perguntas às vezes fáceis Que te levam a acreditar Que você tá indo bem E aí de repente você acaba escorregando Infelizmente pro Fábio Foi na pergunta 10 Já é o participante Que chegou mais longe Tá bom, né E é difícil ter coragem, Fabião De chegar na hora ali Tá com o prêmio na mão E arriscar Então eu quero que você olhe pra tela E fale com o pessoal que tá em casa Nossa, é difícil O que que precisa ter Pra chegar tão longe quanto você No maior São Paulino do mundo Olha É muito difícil É muito difícil Acho que precisa ter Sorte, né Saber pescar também As dicas Também que teve Vocês deram umas dicas Em alguns momentos E Ter calma, né Acho que ali é a última Me empolguei, né Porque pergunta 10 Talvez pudesse ter um pouco Mais de calma Mas tá bom, né Tá bom, pô É isso Na última Tá de bom Valeu a pena participar Valeu demais Legal demais Maurício Barros Igual que Diógenes A palavra final de vocês Pro nosso querido participante Flávio Matos Fábio Matos, perdão Fábio, você foi brilhante Você foi Você foi Emotivo Você foi Racional Você foi Sortudo Intuitivo Você foi intuitivo Tudo isso Você foi Foi te levando até a última Que é É incrível isso Porque Em relação ao que você passou Essa era mais tranquila Porque é mais recente Foram quatro adversários Você sabia Três de cabeça E era só memorizar Aquela semifinal E te traiu A questão do Au Au Ali é do Do Egito, né Exatamente Eu tinha certeza Que você ia acertar Mas acontece Você foi brilhante Até agora É quem mais se aproximou De vencer De chegar até a décima Resposta correta E ganhar a camiseta Da Retro Gol Sem dúvida nenhuma Meu caro Maurício Barros Meu caríssimo Magno Nunes E é o seguinte É um jogo Completamente psicológico Você foi Felicíssimo Bom, Alexandre Perguntas de níveis diferentes Perguntas às vezes Um pouco mais fáceis Mas as alternativas Elas acabam confundindo Então assim Infelizmente Confundiu Ao Tirad Ao Ali Como disse Maurício Barros Ao, ao, ao Acabou pegando A pessoa desprevenida Mas São Paulo Venceu Os três jogos ali Os quatro jogos Os quatro Por um gol de diferença Mas eu vou dizer Fui eu que Pensei nessa pergunta Eu que elaborei As alternativas E agora eu estava Tão no clima De tensão Que eu comecei A ficar pensando Será que não é A B mesmo? É fogo Alexandre Obrigado pela sua participação Obrigado a vocês Obrigado pela parceria Certo? E faça o convite O pessoal acompanha O Anotações Tricolores Bem O Anotações Tricolores É a melhor maneira De acompanhar o São Paulo Tudo que acontece No São Paulo De uma maneira Organizada Sem ser Caça-clique Nem nada Então Se eu puder contar Com a sua assinatura Apoia.se Barra Anotacões E custa menos Que uma pizza por mês Aí ó Tá vendo? Alexandre Obrigado pela sua participação Fabião Porra Fabião Não deu Fiquei triste Fiquei triste Mas tudo bem Foi doída Não tem problema Bom Você que tá aí do outro lado Com certeza Alguém deve ter falado Pô, mas essa eu sabia Ah, mas a outra eu sabia também Aquela anterior lá Eu também sabia Aquela que o Tirone Não sabia Eu sabia E que a Carol respondeu E não sabia Eu sabia E que o Dassa Eve Respondeu E errou E eu sabia Você é um sabichão Pra caramba, né meu irmão? Então eu quero ver você aqui Se inscreva No nosso formulário Que tá na descrição Do vídeo E venha participar Do maior São Paulino Do mundo Quem será o participante Da nossa oitava edição? Agradecimento especial A Retro Gol Que oferece aqui O nosso prêmio máximo A nossa camisa Do São Paulo Agradecimento especial A Use 360 Que também apoia O maior São Paulino Do mundo E mais uma vez Agradecendo O Alexandre Guiasbrecht Que nos ajuda Na curadoria Das nossas perguntas Agradecimento também Especial Ao BRN Estúdio Que nos empresta Esse espaço Fantástico Pra fazer Essa produção Incrível Além das nossas Transmissões Seja em casa No Morumbis Ou aqui No estúdio Agradecendo também Ao Dan Selys E ao Aguito Folor E o nosso apoio De produção Te espero Na próxima edição Do maior São Paulino Do mundo Será que você Vai se dar bem? Vamos aguardar Agradecimentos 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 Por favor Agradecimentos Agradecimentos Ou aqui Uma par hand